O que é o Governador Davi Almeida? Boa tarde, Governador. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Cleber. Boa tarde a você que, nesse momento, nos acompanha no site Amazonas Atual. Governador, é inevitável que a gente comece pela questão mais polêmica dos últimos dias, que foi essa taxa de inspeção veicular ambiental instituída pelo Detran, uma exigência do Detran para que o proprietário de veículo consiga o licenciamento do veículo, licenciamento anual. O senhor foi consultado pelo Detran a respeito dessa taxa? Vamos lá, vamos aos fatos. Eu estava viajando na quinta, viajando na sexta, eu já vim me encontrar, me decorar com essa situação já no sábado. Na sexta-noite ainda, quando o sábado tem minhas atividades religiosas, do qual eu me resguardo, eu tomei informações necessárias, inclusive no domingo, saí da casa do procurador que me acompanha, o procurador-geral, o doutor Tadeu, que está aqui, me acompanha. Nós saímos de lá, saí de lá mais de nove horas da noite. E na manhã do domingo, na manhã da segunda, na manhã de ontem, eu chamei o diretor-presidente do Detran, pedi as explicações com relação à legalidade, à exigência, e fui constatado com relação à legalidade da necessidade da cobrança dessa taxa. E eu achei a taxa exorbitante, o valor. E perguntei a ele, perguntei não, determinei a ele que se fizesse os ajustes necessários e que pudesse ser diminuída essa taxa no valor até de 50% do valor que estava sendo proposto. E assim foi feito, inclusive, acho que foi no dia de hoje, já foi publicado, aquele que ontem mesmo foi publicado, e esse valor diminuiu em 50%. E nós vamos trabalhar ainda a possibilidade de redução e, posteriormente, que esse serviço possa ser absorvido pelo próprio Detran, para que possa ainda diminuir e cair mais nessa taxa. Veja bem, existe a necessidade dos órgãos de controle ambiental sobre a emissão de gases em todo o Brasil. Inclusive, a cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais afetadas, sofre muito com relação a isso, a saúde pública sofre muito. Frequente visite os hospitais de Manaus, para você ver a incidência com relação ao grande índice de gases poluentes que são emitidos por esses veículos. O próprio Iparan recomenda, em uma resolução a nível nacional, que recomenda essa extensão veicular ambiental. Eu, de posse dessa informação, a minha determinação foi que se diminuísse 50%. Significa que, muito provavelmente, no futuro, possa se diminuir esse valor e esse trabalho possa ser feito pelo próprio Detran. Não seria possível o governador extinguir, em vez de diminuir o valor? Nesse primeiro momento, foi feita a diminuição em 50%. Não é descartada ainda essa hipótese. Até porque existem algumas sugestões dos colegas deputados e sempre a gente ouve, sempre a gente pondera, sempre a gente conversa. E eu sou aberto ao diálogo, à conversa e, quem sabe, no diálogo muito próximo, se for possível, sem dúvida alguma, nós vamos trabalhar para a convergência das ideias. Essas empresas também, governador, foi questionada a forma como as empresas entraram sem licitação e é isso que está sendo questionado, por exemplo, pela OAB, que já entrou, os advogados, não foi a entidade em si, mas foram os advogados, inclusive o presidente da OAB entrou com uma ação popular questionando a falta de licitação. Não teria que ter licitação nesse caso? Pelo que foi me explicado pelo diretor presidente da OAB, foi feito um credenciamento a nível nacional e essas empresas, pelo que se sabe, elas se credenciaram. Então, acredito que foi isso. Mas eu acho que o processo legal mesmo deveria ser a licitação. Eu estou de acordo. Pois é, porque o credenciamento, ele não elimina a licitação. As empresas precisam estar credenciadas, precisam comprovar que tem capacidade técnica para fazer a vistoria, mas isso não elimina a licitação. Porque se você tiver 20 empresas com capacidade técnica, as 20 vão entrar? Exatamente. O que acontece? Nós tivemos as informações que foram me repassadas, foram em função dessa questão, desse credenciamento. Mas eu estou de acordo com você, inclusive com o seu internauta, que o processo legal deveria ser feito por licitação. Isso, inclusive, na verdade, esse serviço deveria ser feito pelo próprio Detran. Essa é a minha opinião. Como eu já estou aqui há uns 5 dias, 10 dias da minha saída, eu acredito que eu não vou conseguir resolver esse problema. Mas, de acordo com o que eu te falei, alguns deputados hoje se pronunciaram com relação a essa taxa e nós vamos analisar a possibilidade dessas ideias que são vindas dos deputados. Porque, na verdade, os órgãos de controle ambiental faziam vistoria, inclusive na rua, paravam os veículos, caminhões, principalmente ônibus, e faziam vistoria nas ruas. A gente sabe que quem mais polui são os veículos velhos e caminhões. A diesel, a diesel. E aí você tem uma frota de ônibus que, de vez em quando, você vê na rua o ônibus soltando com massa preta. Mas só que você saiba que esses ônibus não têm nem licenciamento para rodar. Quanto mais o controle ambiental. Eles não pagam IPVA, não recolhem os impostos aqui, e esse é um grande problema. E a taxa, ela vem para otimizar essa questão. Nós vamos obrigá-los a fazer esse controle ambiental, porque os gases que são soltos na atmosfera, eles são danosos à saúde da população. Pois é, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que não precisa você cobrar de todo mundo para fiscalizar, por exemplo, ônibus. Empresa de ônibus, vai uma fiscalização na própria empresa, no horário em que eles estão saindo da garagem, você detecta quem é que está poluindo. Outra coisa que eu acho injusta é que se cobre o mesmo preço de uma moto, um carro popular, de uma carreta. Então, eu acho que isso aí deverá ser revisto para diminuir ainda mais. E se você colocar aí, diminuir esses valores para motos e carros populares, nós estamos falando aí de 80%, 90% da frota do nosso estado. Então, eu vou chamar para que a gente possa... São ideias que estão chegando que a gente pode trabalhar para diminuir ainda mais os impactos com relação à população. Em contrapartida disso, Valmir, pela primeira vez na história, pela primeira vez na história do Amazonas e do Brasil, Kleber, um governador envia para a Assembleia, inclusive já está na Assembleia, o projeto que isenta da cobrança dos 2% daquela taxa da FECOP, o diesel, a gasolina, os combustíveis e também os concentrados de refrigerante. Portanto, pela primeira vez na história, se abre mão de imposto, se abre mão de tributos e eu quero aqui, sem dúvida alguma, acreditar, crer que os deputados da Assembleia irão fazer a aprovação dessa matéria que irá, em muito, beneficiar a população do estado do Amazonas. Pela primeira vez na história, viu, Kleber? Eu queria voltar a esse assunto depois, mas eu tenho mais uma questão, mais uma ponderação a fazer em relação a essa taxa. São duas empresas que foram credenciadas, fala-se que seriam em torno de 400 mil veículos que teriam que passar pela vistoria, o Amazonas tem muito mais do que 400 mil, mas 400 mil pelo critério adotado, pelo que diz a legislação, com mais de dois anos de uso, precisariam fazer a vistoria. Isso significa que, por ano, essas empresas iam arrecadar 54 milhões de reais, tirando 10% para os órgãos de fiscalização. 15%, 15%. Então, ainda ficariam... É uma fortuna. Uma fortuna para... É, por isso que eu advogo que o Detran deveria assumir esse trabalho, essa inspeção e esses recursos ficarem para os corpos do estado. É, governador, o Ministério Público Estadual, o Procurador de Justiça, Fábio Monteiro, na manhã de hoje, ele fez uma recomendação ao estado para que suspenda essa taxa, essa inspeção, até que ele analise todas essas questões polêmicas que surgiram. O senhor pretende cumprir essa recomendação? Eu ainda não recebi essa recomendação, mas, olha só, tudo aquilo que for para beneficiar a população, tudo aquilo que for para diminuir o custo da população, tudo aquilo que for dentro da convergência, inclusive tem solicitações da própria Assembleia, nós vamos conversar e eu acredito que até o final dessa semana ainda vamos ter desdobramentos. Agora, eu tinha até uma pergunta a respeito do ICMS, no primeiro momento a gente achava que todos os serviços e produtos que ganharam aqueles 12% ou mais de ICMS seriam eliminados, que a lei seria revogada, mas não, vai ser só o combustível. Deixa eu te explicar, a lei determina a criação, recomendação federal para a criação da frente de combate à pobreza. A lei é específica, deverá o Estado criar. Então, é uma obrigação dos bens supérfluos. E aí o que está se questionando aqui é se o combustível é supérfluo. O combustível é essencial. Quem não usa um médico de locomoção, um carro, uma moto e tudo mais? Então, nós retiramos aquilo que daria praticamente 90% diesel e concentrados. Nós retiramos dessa incidência do imposto, que significa mais de 90% da arrecadação. Nós estamos falando aí de algo em torno de um ano, em 500 milhões de reais em impostos. E nós estamos abrindo mão nesse sentido para que dê à população uma condição melhor e, sem dúvida alguma, não seja penalizada com o aumento da carga tributária. Que, nesse momento, é possível. Na criação, era necessário. Eu quero que isso saia em defesa dos colegas deputados que, no momento da criação, da concepção dessa frente, com a colocação, a inclusão do diesel e dos concentrados, se fazia necessário, porque o Estado estava passando por situações difíceis e, muito provavelmente, não fecharia as contas do final do ano. Mas a taxa não era para isso, governador. A taxa era para o fundo, né? Tudo que se cria de forma, vamos colocar, temporária aqui no Brasil, ele vira algo perene. E você acha que isso aí não seria usado para fazer caixa, para não fazer, para cuidar das despesas? Não tenha dúvida disso. Pois é, a crítica lançada... O próprio FTI é um exemplo disso. A crítica lançada na época da tramitação da lei, não, da tramitação da lei na Assembleia, é porque a primeira dama virou presidente do Fundo de Promoção Social e aí o governador quis ali colocar dinheiro para esse fundo. Então, criou um... Aumentou a alíquota de 2% na alíquota. O Fundo de Promoção Social tem uma arrecadação. Esses recursos do Fundo de Promoção Social serviriam para abastecer o caixa do Estado e a frente de combate à pobreza seria utilizada exatamente para fazer as ações sociais. Entendeu? Então, seria feito ali um encontro de contas, uma troca de rubrica com relação a essas arrecadações. Isso serviria, sim, para ajudar nas finanças do Estado. Não foi pouco tempo entre a criação da lei e agora a revogação desses 2%? Deu para equilibrar essas contas? Deixa eu te explicar. Você me dá uma boa oportunidade, Kleber, de falar agora para os seus internautas. Eu assumi o governo dia 9 de maio. Valmi, Kleber, você é internauta. E quando nós assumimos o governo, existia um déficit de 634 milhões de reais, orçamentário e financeiro. Nós pegamos o Estado... O que era esse déficit, governador? É, a nossa despesa estava maior do que a nossa receita. E nós precisávamos arrecadar mais. E aí o que acontece? Quando chegou no dia 30 de maio, que nós fomos aferir a nossa arrecadação, nós fizemos a comparação com o mesmo período do ano passado e nós estávamos a menor 9% do que 2016. Agora, pasmem, o nosso orçamento de 2017 é menor do que o orçamento executado de 2016 em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Daí o déficit de 634 milhões. Isso aconteceu... O que é que nós fizemos? Tínhamos alguns recursos, redirecionamos contratos, diminuímos a despesa do Estado, pagamos o 13º lá, 30% já no mês de junho, fizemos a retomada de obras que estavam paradas com dinheiro em caixa, dinheiro de empréstimo e, diga-se, de passagem. Não fiz uma despesa nova e não endividei o Estado. E aí nós fizemos aqui, demos a ordem de serviço na Avenida das Torres, demos a ordem de serviço na M070, ordem de serviço em Labra, em Carauari, em Rio Preto, em Manaquiri, em Manacapuru, em Altazes. E aí nós fomos colocando essas obras para funcionar. O Estado foi começando a trabalhar novamente, a ofertar o emprego. O emprego começou a acontecer novamente. Nós fomos começando a abrir novos postos de trabalho, a distribuir a renda, a gerar riqueza e distribuir renda. Aí acontece o seguinte, no mês de junho, a nossa receita, em comparação ao mesmo período do ano passado, aumentou 12%. No mês de julho, nós aumentamos em 19%. E no mês de agosto, com as medidas que nós tomamos, com o incremento na máquina de arrecadação, sem fazer terrorismo fiscal, e muito menos fazer aumento de alíquota de imposto, nós crescemos a terceira maior arrecadação da história do Estado do Amazonas. É isso mesmo, 30,63%. Isso, sem nenhuma receita extraordinária. O que é receita extraordinária? Depósito judicial, refis e empréstimos nacionais e internacionais. Só com o nosso imposto maior, que é o ICMS, e também parte do IPVA. Portanto, nós destravamos o Estado, o Estado voltou a crescer, nós crescemos 30%. E agosto, que foi o melhor mês, eu vou te dar uma informação aqui agora. Hoje de manhã, eu estava aqui na Cefaz, aqui ao lado, a nossa arrecadação de setembro, com o incremento na economia de mais 30% do 13º, e de mais 104 milhões das duas primeiras parcelas do Fundeb, nós vamos colocar em circulação mais 200 milhões. Nós vamos colocar aí o salário do servidor público, mais 320, 330 milhões. Mais o dinheiro, nós estamos colocando esse dinheiro no bolso do trabalhador. Mais o pagamento das cooperativas, só esse mês nós já pagamos 72 milhões de cooperativas. Isso vai colocar no bolso dos trabalhadores amazonenses 600 milhões de reais. Sabe o que é que vai acontecer? Setembro já vai superar agosto. Agosto já vai ficar como o quarto melhor mês da arrecadação do Estado. E setembro vai passar a ser o terceiro melhor mês da arrecadação na história do Estado do Amazonas. Tudo isso fruto de ajustes que nós fizemos. Isso não se faz o Almiço, não se faz Cleber, não se faz internauta com a varinha do Harry Potter, não. Se faz com muito trabalho, com planejamento e, sem dúvida alguma, com o compromisso de melhor servir o Estado do Amazonas. E, inclusive, o fundo de participação do Estado tem diminuído mês a mês na minha administração. E os prefeitos do interior têm diminuído os recursos do fundo de participação dos municípios também. O Fundeb tem diminuído no interior. Sabe o que é que tem salvado o interior do Estado do Amazonas? E o Estado como um todo? A arrecadação própria do ICMS, sem fazer terrorismo fiscal. Os prefeitos têm me agradecido. E olha que eu tenho viajado muitos interiores. E eu digo para eles, olha, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E o aumento do repasse do ICMS tem ajudado as prefeituras a arcar com as suas despesas e a guardarem dinheiro para o 13º do final do ano nos municípios do interior. Essa arrecadação, ela teve alguma ação da Cefaz para aumentar a arrecadação? Sim, sim, sim. Se nós estamos combatendo a sonegação, o combate à sonegação, você aumenta a sua arrecadação combatendo a sonegação, mas sem fazer terrorismo fiscal. Você fazendo os ajustes necessários na máquina arrecadatória, você consegue aumentar a sua arrecadação sem fazer terrorismo fiscal, muito menos aumentar a alíquota de imposto. Os empresários, os servidores do Estado, os fornecedores do Estado estão recebendo em dia. Mas o Estado não é só um Estado em uma na vida. É necessário que se fale que existe um passivo muito grande na área de saúde. Isso é fato. Ainda tem déficit também, né? Eu vou entregar o governo melhor do que eu recebi. Eu vou entregar o governo muito provavelmente com déficit zerado. Algo em torno de 50 milhões. Que em um mês isso aí vai ser exaulido no suor. Então, eu vou entregar um Estado bem melhor do que eu recebi. Com 634 milhões de déficit, eu vou entregar quase que zerado o déficit. Com o 13º, 60% pago. Diga-se de passagem, o primeiro Estado da Federação a pagar 60% do 13º. 60%. E, sem dúvida alguma, o Estado com a sua máquina, com as obras acontecendo, temos ainda quase 400 milhões de reais em caixas só para as obras. Esses recursos estão aí. São recursos carimbados que só podem ser gastos para aquela finalidade ao qual eles foram contraídos, esses empréstimos. Esse dinheiro está no cofre ou...? No caixa do Estado. No cofre. Conta do Banco do Brasil, empréstimo do Banco do Brasil. Conta da Caixa do Banco do Brasil. Não depende, eu perguntei porque, às vezes, o recurso está disponível, mas depende de liberação do banco. Não, não, já temos 400 milhões, temos quase 400 milhões, um pouco menos que nós pagamos algumas obras que estão sendo feitas, estão sendo medidas, nós pagamos. E ainda tem 300 milhões de reais que estão sendo contraídos junto ao Banco do Brasil. Então, o próximo governador vai ter que, só para investimento, algo em torno de 700 milhões. E ainda digo mais, como já tinha sido feita a liberação anteriormente na STN, o aval do Banco com o aval da STN, tem mais de 340 milhões. Então, nós estamos falando aí de algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais só para investimento aqui no Estado do Amazonas no próximo ano. Essas informações, elas chegaram, por exemplo, à equipe de transição? Todas, todas. Porque até hoje o governador amazonino, a governadora eleita, vem lançando críticas ao senhor por conta da... Mas em que sentido? ...da economia do Estado, de que o senhor está gastando muito, não deveria gastar e insiste na tecla de que o Estado está quebrado, que a casa está desarrumada, que ele precisa arrumar a casa? Eu não sei. Eu acredito que não estão levando as informações necessárias ao governador. Eu estive há um mês e meio atrás, dois meses, com nove governadores da Amazônia Legal. Ainda estão pagando o décimo terceiro do ano passado. Nós temos pago já 60% do décimo e eu vou deixar mais no cofre, vou deixar e vou dizer onde está a conta, com mais 35 milhões de reais, que é o restante do décimo para ser pago, porque no final do ano você tem o décimo terceiro, que você recolhe, na verdade, fica para o Estado, e o Estado já está com esse recurso. Nós temos dificuldade com relação à conta do Tesouro, a chamada fonte 100, que é a fonte que abastece, que nós pagamos as despesas do Estado, são os recursos chamados centralizados e os descentralizados. Os descentralizados são os recursos que nós recebemos, no caso federais e tudo mais, e o centralizado é aquela conta única do Estado. Com relação a isso, nós temos essas demandas pertinentes a passivos atrasados, entendeu, Valmir? Que são, no caso, da saúde. Para que você tenha uma ideia, existem cooperativas de saúde que realmente existem atrasos. Mas como que estava funcionando o Estado do Amazonas, senhores? Eu recebi o Estado, em maio, pagando as cooperativas de saúde do mês de janeiro. Em junho eu paguei fevereiro, em julho eu paguei março, em agosto eu paguei abril, em setembro eu estou pagando junho e já vou deixar orçamento para pagar juros. Então é assim que eu peguei o Estado. Não se pode pagar esses passivos atrasados de um mês para o outro. Mesmo a arrecadação crescendo, mesmo o Estado tendo recurso, o Estado está pagando os seus servidores, não tem um servidor atrasado, o que existe são atrasos com relação a esses contratos de terceirizados, que, na verdade, isso é um problema que tem que ser atacado pelo próximo governador, porque a Constituição determina que o Estado gaste, no mínimo, 12%. Nós voltamos aqui à nossa transmissão com o governador Davi Almeida. Tivemos um problema da operadora de internet, a NET. A NET faz sempre isso, não entrega o serviço que vende, vende um serviço que não entrega, então nós tivemos um problema aí de falta de conexão, perdemos a conexão e ficamos fora do ar por alguns instantes. Estamos retomando aqui a nossa entrevista com o governador. Governador, tem uma pergunta aqui, várias pessoas estão perguntando sobre as parcelas do abono, do Fundeb, né? Certo. O senhor vai sair, o próximo governador é que vai pagar, é isso? Na verdade, nós já temos, esse recurso está em caixa, já está em caixa. Para que você tenha uma ideia, que ouça muita polêmica com relação a isso, é muito fácil isso de ser resolvido. Só cumprir a lei, o que determina a lei. Olha só, você que nos assiste nesse momento, esse recurso do Fundeb, que veio para o Estado e também veio para os municípios, são recursos a menor que foram repassados no ano passado e que só agora caíram na conta. No ano passado foram repassados a menor. Essa soma toda veio agora no ano de 2017. E nós temos até o dia 31 de dezembro para repassar 60% desse recurso para os professores. Eu apenas cumpri com a minha obrigação e com a determinação. Ah, porque você não fez o reenquadramento, o escalonamento, não deu a data base. Esse é o problema dos governantes, dos administradores brasileiros, professor Valmir e Kleber. Por quê? Eu digo para você, sempre se cria despesa, despesa fixa para receitas extraordinárias. E esse recurso é um recurso extraordinário, não é um recurso fixo. Eu não posso alterar, aumentar a minha despesa com uma receita extraordinária. Portanto, chamei a categoria, mais de 4 mil professores lá no Vasco Vaz, fiz esse comunicado e eles estão recebendo o maior abono da história da educação. Um professor com 20 horas está recebendo 6.700 reais. Com 40 horas, dobra. E com 60 horas, ele triplica. Um professor que vai receber quase 20 mil reais em abono até o final do ano. Nós fizemos o pagamento já de duas parcelas. 50% do abono já foi pago. Os outros 104 milhões de reais já estão no Caixa do Estado e não podem ser pagos agora todos. Sabe por quê, professor? Sabe por quê, meu amigo Kleber, você que nos ouve nesse momento? É porque ainda vão chegar mais recursos do Fundeb. Então, mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. E quando chegarem esses recursos, esse recurso que você receber, esse valor, ainda pode aumentar um pouco mais. Então, é prudente que se espere até o mês de novembro e dezembro para que possa ser pago o restante do abono. Governador, nessa área ainda de pessoal, existe um outro problema, o senhor deve ter enfrentado isso nesse outro período de governo, que são os concursados dos concursos que foram aprovados, não foram chamados até hoje. A gente tem uma pergunta aqui do Manuel Cades, que ele fez o concurso da Polícia Civil em 2009. Corredor, maratonista, Cades. Isso, exatamente, o Cades. E ele quer saber o seguinte, como eles ganharam na Justiça o direito de serem contratados, ele quer saber se o senhor ainda vai chamá-los para a Academia de Polícia ou se não há mais tempo para isso. Eles têm direito, sim, a Ingrid, juntamente com o Cades e toda a comissão, eles têm direito. Nós temos, depois de 27 meses, o Amazonas... Para que vocês tenham uma ideia, Valmir e Cléber, o que é que acontece? Mesmo com todo esse dinheiro do Fundeb, se o Estado do Amazonas não tivesse recuperado o seu crescimento, nós não teríamos saído do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Mesmo com o dinheiro em caixa, eu não poderia ter pago aos professores o Fundeb. Depois de 27 meses, nós saímos do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e foi possível pagar os professores, foi possível fazer a maior promoção da história da Polícia Militar, foi possível fazer a maior promoção dos bombeiros militares, foi possível pagar o escalonamento, a terceira parcela do escalonamento da Polícia Civil. O que é que acontece com relação aos concursados da Polícia Civil? Nós temos recursos para pagar, nós temos espaço na lei de responsabilidade fiscal, só que eu estou diante de uma determinação do Tribunal de Contas em que, numa medida cautelar, me impede de fazer despesa para o próximo governador. E é esse o limitador. Eu resolvo o problema deles, eu estou com o problema também da Suzana. Eu tenho os concursados da Suzana para chamar, eu estou esperando uma decisão para que eu possa, de forma resguardada, de forma tranquila, conceder o direito tanto aos policiais que merecem, que têm direito e eu quero fazer, tenho condições de fazer, estou só resolvendo uma questão burocrática e, na verdade, jurídica, para que eu possa dar a eles a oportunidade de fazer o curso de formação e a polícia precisa desses profissionais, o Estado do Amazonas precisa desses 250, 300 profissionais, como também precisa dos servidores da saúde. Nós substituímos o RET, temos condições de chamar os concursados, mas estamos diante desse embrólio, dessa situação. Portanto, Cades, a Ingrid, a todos os que passaram nesse concurso, tenho a certeza que eu tenho trabalhado para que eu possa resolver, além dos peritos também. Nós temos os peritos da Polícia Civil que ganharam também uma decisão judicial para que eles possam ser incluídos na lei do escalonamento da Polícia Civil a partir de janeiro, mas eu estou criando despesa para o próximo governador. Mesmo sendo uma decisão judicial, estou acautelado. Portanto, eu estou tentando resolver para poder dar essas boas notícias para essas três categorias. Uma outra questão também, governador, é o seguinte, essa questão da terceirização da saúde, que ainda se enfrenta a alguns problemas com empresas que não recebem, não pagam salários e os serviços acabam suspensos. O caso mais recente é da Univax, que reúne médicos especializados em cirurgia cardiovascular. Como é que está essa questão? Como é que o Estado está lidando com isso? Isso é possível manter um serviço básico e essencial de saúde com empresas terceirizadas? Veja bem, esse é um contrato que foi assinado de 90 dias e renovava-se por mais de 90 dias, 180 dias. Esse é o grande problema do nosso Estado hoje. Nós estamos diante de um problema, o Estado virou refém. O Estado não tem nem como mandar. E eu, se fosse governador eleito, eu iria enfrentar esse problema, eu iria licitar todos esses contratos. E outra, o serviço acabou agora e eu não posso nem renovar, porque eu estou diante de uma decisão do Tribunal de Contas. E quem está sendo penalizado? O povo que não está sendo atendido. Então, para que você veja a minha situação, nós temos um recurso para pagar, nós temos como pagar. Estávamos pagando, como eu te falei. É verdade que tem dois meses dentro, três meses dentro, mas em função do que eu recebi. Eu recebi assim. E não se corrige, não se resolve problemas que se criaram em três, quatro anos em apenas quatro meses. Três, quatro meses. Portanto, é dessa forma que nós estamos agindo. Eu preciso ter cuidado com o que eu vou fazer para não resolver um problema e criar um grande... Resolver um problema pontual e criar um outro grande problema para mim. Eu estou recorrendo, eu estou trabalhando. Nós já estamos trabalhando com essa cooperativa, o secretário já chamou para conversar, para que a gente possa, sem dúvida alguma, resolver de uma vez por todas. Mas eu digo o seguinte, a proposta que foi apresentada por eles é inexequível. É mais caro o atendimento na rede pública por eles, o Estado vai pagar mais caro por eles do que, por exemplo, se você fosse consultar no Hospital Adventista, na Samel, na Unimed. E eu tenho que ter responsabilidade com o recurso público. E só tem eles, são 36 que atendem aqui na cidade de Manaus. Então, o Estado, na verdade, virou refém da terceirização e isso eu queria atacar. Eu queria combater, eu queria licitar novamente, como, por exemplo, a Operação Mais Caminhos, ano passado. que aquele Instituto Novos Caminhos foi feita aquela operação, eu estou pagando, o Estado está pagando 62 contratos por indenização. Eu determinei negativo. Nós vamos licitar para diminuir esse preço, abrir a concorrência. Contratos, por exemplo, Cláudio Valmir... Inclusive, governador, nesse caso da Maus Caminhos, a informação que a gente tem, e tentou entrevistar o secretário de saúde para ele explicar, ele não concedeu a entrevista para nós, né? Mas qual que é o secretário, Wander? O atual secretário é de que... Sobre o quê? Tem empresas que foram... Foram... Entraram para prestar o serviço sem nenhuma licitação. Mas isso é o que eu estou te falando. Esse pagamento está sendo feito como... Indenização. Indenização. É isso que nós temos que combater. A justiça mandou que a empresa saísse, por exemplo, a Salvare, né? Foi uma empresa que foi tirada, o contrato foi cancelado ali, ela foi afastada, e o governo chamou outra empresa que, inclusive, uma dessas empresas alugou as ambulâncias da Salvare para prestar o serviço. Mas exatamente... Sem licitação, sem nada. Isso está acontecendo há um ano, eu estou tentando resolver isso. E aí veio o Tribunal de Contas e disse que eu não posso parar o certame. Eu quero aqui agradecer a conselheira Iara. Nós fomos lá mostrando, olha só, nós estamos resolvendo o problema. A promotora da saúde do Ministério Público Estadual está comprando isso. Olha, é um absurdo. Como é que pode? Eu estou resolvendo o problema que se criou há um ano atrás, e aí chega uma decisão do Tribunal de Contas e me impede de resolver o problema. Nós estamos contratando o Estado que está pagando por indenização, sem concorrência, sem credenciamento, e o processo disse que eu tenho que licitar. E sem contrato, né? Sem contrato. Eu estou pagando papel e eu estou tentando resolver. Ainda bem que a conselheira Iara atendeu o nosso pedido. Os processos estão correndo, os certanos estão em andamento, e nós vamos consertar essa situação. Isso são 62 contratos. Na minha opinião, nós temos que licitar todos. Todos, todos, porque todos os hospitais do Amazonas hoje estão na mão da terceirização. E nós temos que resolver esse problema de uma vez por todas. Nós pagamos só para a cooperativa, durante um ano, algo em torno de 850, 880 milhões de reais. Então, há de se fazer um planejamento. O próximo governador, eu espero que ele já tenha os números, que ele possa fazer isso. Ele disse que estava chocado com os números da saúde. Chocado eu estava quando eu assumi. Agora nós estamos já resolvendo muitos dos problemas. Já foi muito pior, viu, senhor governador? Já esteve muito pior. Mas tem como resolver, tem como consertar. Precisa de um pouco mais de tempo e o senhor vai ter o tempo necessário. E eu acredito que o senhor, como um homem experiente, irá resolver esse problema. Nessa experiência que o senhor teve como governador nesse pouco tempo, qual a lição que o senhor tira disso aí? Tem dinheiro, dá para fazer? Tem jeito ou tem que estar arrumando a casa o tempo todo? Olha só, o Estado tem muitos recursos. Se você otimizar a sua despesa, a receita, ela tem como ser aplicada para melhorar a qualidade de vida do povo do Amazonas. Em todos os sentidos. Na saúde, na segurança, na educação, no serviço do público. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Repactuar, renegociar os contratos. Existem muitas gorduras. E nós, só no primeiro mês, fizemos a repactuação. E vamos economizar em um ano 315 milhões de reais. Só em alguns contratos de duas secretarias. E eu tenho certeza que com a repactuação de contratos, a renegociação, nós temos como economizar ano, algo em torno de 700 a 800 milhões de reais e fazer com que esses recursos possam ser aplicados em infraestrutura, em saúde, em segurança, em educação e, acima de tudo, na questão social que tanto precisa. Governador, tinha um problema na Secretaria de Fazenda que as empresas prestavam serviços e, quando iam receber, seguravam o pagamento. Aí o empresário tinha que ficar com o Pires na mão ali. Às vezes, tinha que... Isso acabou. Acabou isso na sua gestão? Acabou. Eu te desafio. Aliás, a primeira pergunta que eu ia fazer era se isso existia mesmo, porque a gente ouve muito falar. Ah, é. Existia. Existia sim. Isso acabou. Eu te desafio hoje, você está aqui, atravessa a rua amanhã, nove, dez horas da manhã, os corredores da Cefaz ficavam cheios. O gabinete do secretário era uma romaria. Visite o gabinete do secretário da Cefaz, visite as escadas que dão acesso ao terceiro andar da Cefaz, visite os corredores da Cefaz. Isso acabou. O fornecedor que ele presta o serviço, ele recebe. Não existe mais essa questão de lobista dentro da Cefaz. E existia sim. Isso é fato. Isso é fato. Hoje não existe mais. Isso fruto de quê? Do trabalho compromissado. E é por isso que eu digo para você, se nós repactuássemos todos os contratos, nós teríamos muitos recursos para serem aplicados no benefício do povo do Estado do Amazonas. Visite a Cefaz. Faça uma live. Pega o Amazonas Atual e faça uma live. Chegando na portaria da Cefaz, indo até o gabinete do secretário, você vai ver que aquela romaria acabou. Porque hoje o fornecedor do Estado recebe sem ser amigo do governador, sem ser amigo do secretário, não precisa. Tendo recurso, nós estamos pagando. E é como nós estamos fazendo. É por isso que nós começamos a destravar o Estado. As empresas começaram a receber, começaram a pagar os seus servidores, começaram a pagar o comércio, começaram a pagar os serviços e o Estado tem crescido na sua arrecadação. Governador, depois de passar por um cargo como esse, de assumir um cargo como esse, o senhor, no ano que vem, ano que vem é ano de eleição, né? O senhor já decidiu que cargo o senhor vai disputar? Gostou, o senhor gostou do... Eu sou divertido assim mesmo, hein, gente? Me desculpe, eu estou rindo aqui. É espontâneo, é natural. Eu sou um cara muito divertido. Peço atenção, ano que vem estarão em disputa amanhã os cinco cargos. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Eu já descartei a concorrer a dois cargos. Eu já dei minha contribuição para a Assembleia como deputado estadual. Estou no meu terceiro mandato. Já fui vice-presidente, já fui secretário do poder, líder do governo e agora eu sou presidente. Já dei a minha contribuição no poder legislativo estadual. Eu não vou disputar para deputado estadual. Eu também já descarto a possibilidade, até porque eu sou muito pequeno, para disputar para presidente. Então, deixa aí para quem tem condições, tem musculatura e estatura para isso. Eu também estou descartado. Porém, existem três vagas. Tem cargo para deputado federal, senador e governador. Sabe qual que eu vou disputar? Eu vou disputar o cargo que o povo do Amazonas decidiu. Eu vou me balizar por pesquisas, eu vou me balizar pela forma científica de análise e dentro de uma conjuntura em que eu tenho... Hoje eu não posso disputar nada, porque eu não tenho nem partido. Eu sou filiado, mas eu não detenho o comando do partido. O senhor deve sair do partido? Sim, eu vou sair do partido. No momento certo... Vai para qual? Eu tenho conversado com muitos, inclusive ontem à noite eu jantei com o Garcia, que é do PP, o Abdala, que é do Podemos, que é meu amigo, um parceirão. Tem também, já conversei um pouco com o Serafim. Hoje, inclusive, informalmente, eu até conversei com o Valdemir Santana, do PT. Não sei, Valdemir, tem uma vaguinha no PT para mim? Opa, agora, brincando, né? Conversei com o PT, mas de forma informal. Conversei com o PV e tem vários convites. O PC do B já convencei também com a senadora Vanessa, o Heron. E as possibilidades estão abertas. Eu vou procurar um partido em que eu possa ter a opção, a possibilidade de comandar. E aí sim, o povo do Amazonas vai decidir o cargo que eu vou disputar. Eu ainda não tenho... Mas como é que vai ser feita essa consulta ao povo? Eu vou fazer um consulto, uma pesquisa, né? Uma pesquisa de avaliação. Inclusive, eu tenho uma pesquisa, foi feita uma pesquisa de avaliação de diversos políticos no Amazonas, presidente e tudo mais. E, inclusive, eu vou até passar para vocês, se quiserem publicá-lo. Tive acesso a essa pesquisa agora recentemente. E essa pesquisa foi feita antes do pagamento do Armando, antes da retirada desses impostos e tudo mais. E eu acredito que o povo... Acredito não. O povo do Amazonas vai decidir o cargo que eu tenho que disputar no ano que vem. Isso no mês de abril ou maio. O senhor vai, claro, retornar ao comando da Assembleia Legislativa. Isso. E nesse período de... Já no final da... Reta final. Isso. O senhor teve a vida dificultada pelo governador eleito à Amazonia no mês. O senhor pretende dar o troco lá? Não, eu quero até distensionar essa corda. A questão que fizeram lá é... A Assembleia decidiu... Olha só. A Assembleia decidiu o seguinte. A mesa diretora da Assembleia decidiu que... A posse do eleito vai ser dada no dia 10, né? Um ato discricionário do poder legislativo, que inclusive está sendo questionado pelo próprio assessorio do governador. Nunca vi o governador eleito falar sobre isso. E da posse que foi dita para o governador eleito, mas não foi acertada com a Assembleia, para a data que a Assembleia marcou, só são dois dias úteis. Para que criar uma celebra com o poder que pode ser o auxiliar do poder executivo? Para fazer as reformas, para fazer as mudanças que ele precisa? Ou então é preciso distensionar essa corda? Foram vender um falso prestígio ao governador? Anunciaram uma posse sem conversar com a Assembleia? Sugeriram ao deputado Abidala? Não foi fechada com o deputado Abidala? Numa reunião da mesa, ele me informou que decidiram o que seria dia 10. Portanto, não há que... Não precisa ter essa celeuma e essa briga com relação a essa questão. O governador eleito está eleito. Os seus adversários disseram que o senhor estava por trás desse adiamento. Todo mundo fala, todo mundo critica, todo mundo me ataca, eu estou por trás disso aí, eu estou por trás do FUDEV, eu estou por trás de tudo, né? Eu só estou trabalhando e eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo está agradando muito a população, mas está desagradando a muitos, daqueles que tiveram oportunidade de fazer, de resolver os problemas do nosso estado, da nossa cidade, que não fizeram. E isso tem causado um incômodo em muitas pessoas que eu quero me resguardar aqui de citar nomes. Governador, só para terminar, a gente nos últimos anos tem acompanhado aí, pelo menos o último governador, uma série de denúncias, inclusive que não foram investigadas na gestão dele, muito menos depois da saída dele. Denúncias de obras que estavam sendo pagas sem estar sendo executadas, a própria denúncia da justiça eleitoral que o caçou, de que tem processo em que ele é acusado de pagar empresas e essas empresas devolverem em forma de doação de campanha, esses processos que nem foram julgados ainda pelo TRE. Como é que o senhor sai do governo sem medo de investigações futuras? Tranquilo, sabe por quê, Valmir? Hoje eu já fui nas obras, eu estou indo nas obras. Ah, eu estou asfaltando o ramal do Arapapá, lá em Manacapurô. Eu vou lá no ramal do Arapapá para ver se o ramal do Arapapá está sendo asfaltado. Ah, estou asfaltando o ramal do Limão, lá no Manaquiri. Eu fui lá no ramal do Limão. Ah, chegou a fatura para pagar a estrada do Riozinho, lá em Carauari. Eu fui lá ver se a estrada do Riozinho estava sendo asfaltada. Olha, nós demos a ordem de serviço e estamos pagando a empresa pela mobilização lá em Tabatinga. Eu fui lá em Tabatinga ver se a obra estava sendo executada. Ah, nós estamos fazendo o Prozai, lá em Maués. Eu fui lá em Maués ver se as obras estão sendo executadas. Ah, estamos fazendo a estrada do Alto Rio, a estrada do Baixo Rio, a estrada do Procópio e a ZF9, lá no Rio Preto da Eva. Eu fui lá no Rio Preto da Eva, as obras estão sendo executadas. E é assim que nós estamos fazendo. Ah, nós estamos fazendo uma obra da escola fulano de tal. Eu vou lá ver se a obra está sendo feita, se está sendo concluída. Portanto, a estrada da IMAG, a estrada das Missões, a estrada da Agrovila, a estrada do São Francisco em Tefé, está aqui a fatura. Tá bom, deixa eu ir lá verificar se a obra está sendo executada. E quando a obra está sendo executada, eu sou fiscal do Dinheiro do Povo, eu sou fiscal e eu faço o pagamento porque eu vou lá em Mauco verificar o andamento das obras. A M070, chegou a fatura, eu vou lá verificar. Inclusive, quero aproveitar... Essa estrada da Agrovila em Tefé foi uma das obras que foi paga e não foi executada. Eu estive lá sexta-feira. Foi paga de novo, né? Não, não. A estrada da Agrovila já está concluída. Nós fomos lá por causa da estrada da IMAG, que nós estamos fazendo a recuperação da estrada da IMAG, estamos fazendo a recuperação da estrada das Missões e a estrada do São Francisco, que fica no mesmo ramal da IMAG e da Agrovila. Portanto, as obras foram executadas, inclusive uma maldade que foi feita com relação à Ponte do Abial. Eu fui lá, a Ponte do Abial não foi feita, não tem investimento, foi pago. Tem mais de 500 toneladas de ferro já lá colocado. Eu fui lá quarta-feira. Uma coisa é você falar. Eu fui sexta-feira lá. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ver em Mauco, pessoalmente, o andamento do... Não, mas aquela obra foi pago... Não, foi pago o volume que foi pago. E não tinha nada. Eu fui lá em abril e não tinha absolutamente nada. Não, estava tudo... As estacas que foram colocadas estavam no fundo, né? Mas quais os valores que foram pagos? O material está lá. Não significa que não foi executado, mas o material está lá. Como, por exemplo, aqui na Avenida das Torres. Se você for aqui, não tem o viaduto do... Esse viaduto aqui da... Do terminal da Cidade Nova? Sim. As peças que vão fazer o viaduto estão todas prontas. Você passa lá na construtora, lá no Nova Cidade, as peças estão todas prontas. Nós fizemos lá o trabalho, só falta lá encaixar, fazer o... Interditar a via e a obra está lá. Como exemplo, essa obra lá de Tefé, todo o material foi comprado e o material está lá. Inclusive, o construtor estava comigo, eu disse, isso aqui foi uma covardia que fizeram comigo, essa denúncia, até porque o próprio Ministério Público já viu aqui, está aqui o material, e eu fui lá e vi toneladas e toneladas de aço que já estão lá para serem feitas a obra, que agora mudou de local. Não vai ser mais aonde estava sendo feita. E todo aquele material que foi feito, todas aquelas estacas que foram colocadas, vão ser perdidas. Vai ter que ser feito um replaneamento, porque a ponte vai ser feita em outro local, lá na Ponte do Abião. Já no bairro... Colônia Ventura. Que é uma ponte menor, vai atrapalhar menos a... Exatamente, porque a ponte, do jeito que foi feita, a cabeça dela ia dar lá na porta da igreja, no centro de Tefé. Governador, para encerrar mesmo, eu nunca entendi direito o que foi aquele diálogo com o seu irmão, de uma mulher que estava tentando, participou de uma licitação e depois denunciou que houve superfaturamento na contratação de cirurgias. Olha só, inclusive isso aí é objeto de uma denúncia, de um processo que eu estou abrindo. Eu não estou abrindo agora como governador? Porque, vamos dizer que o governador... Aquilo ali é um fato que aconteceu, né? Ela apresentou uma proposta de 13 milhões e a empresa que ganhou ofereceu a proposta de 8 milhões e 400. O processo já concluído, ela conseguiu trocar, inclusive, eu coloquei a polícia para dentro da Suzano. Existem muitos problemas dentro da Suzano. Senhor governador, a Suzano precisa ser revista. Nós trocamos na Suzano a cabeça. Eu estou trocando. Como o secretário veio de fora, ele não conhece quase ninguém. Não estou fazendo aqui acusações, não. Mas que precisa ser feita uma revisão na Suzano, de quem trabalha com os contratos e tudo. Inclusive, nós estamos sendo penalizados judicialmente, perdendo demandas, por falta de informações que a própria Suzano precisa dar para a procuradoria. E aí acontece o seguinte, depois do processo fechado, ela apresenta uma outra proposta de 11 milhões, que foi realmente perdedora. E aí, para tumultuar o processo, de um processo de 8 milhões e 400, que ela ofereceu 13 milhões, ela fez essa denúncia. Na verdade, quem cometeu o crime foi ela. Denunciação caloniosa. A nossa proposta, a proposta vencedora, a proposta vencedora, estava 41% menor do que a proposta dela. E você vai lá agora, lá no Delfina Aziz, para você ver a alegria das pessoas. Sábado eu fui lá. Eu sempre visito hospitais de Sábalo. E essa proposta estava lá. Inclusive, como essas pessoas estavam na fila para fazer essa cirurgia há muito tempo, os exames delas todos estão vencidos. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos refazendo os exames delas dentro do Delfina Aziz, sem onerar o custo do contrato. Isso é eficiência. E aí o meu irmão ligou para ela, porque ela conhecia ele, ele conhecia ela. Se conheceram na Suzã. E ele, sabendo da lisura do processo, fez a ligação. Se teve alguma coisa errada ali, foi o modo como ele tratou ela. Mas o fato de ele sair em minha defesa, inclusive ela mesma me defende, dizendo que eu não sabia de nada. E outra, o secretário, quando veio me avisar sobre isso, eu disse, olha, como eu falo para todos os secretários, façam certo porque é certo. Nós não temos o direito de errar. E o Ministério Público já se pronunciou, nos deu, viu a licitação que foi feita de forma correta, de forma, mostrando a lisura e o denodo como foi tratado. E isso que quiseram impigir sobre a minha administração, de uma malversação dos recursos públicos, na verdade não passou de uma mentira, de um engano, que será, sem dúvida alguma, arguído na justiça e eu acredito que serão punidos aqueles que tentaram impigir sobre a nossa administração essa marca do desvio. Ok, governador. Então o senhor tem aí mais, hoje são 26, mais 14 dias, né? É muito tempo. Para governar. Olha, eu já estou pronto para sair, Valmir, desde que eu entrei. Desde que eu entrei eu já estou pronto para sair, então eu estou bem tranquilo. Se eu for sair amanhã... O senhor está só esperando então a hora de entregar, não vai... É, inclusive hoje eu já assinei aqui, eu assinei um decreto em que nós estamos exonerando a pedido da própria equipe de transição, vamos exonerar as pessoas para deixar bem à vontade para o próximo governador. Já vou publicar já na sexta-feira. Tudo de forma calma, tranquila, serena, sem aqui querer puxar cabo de guerra. O governador eleito vai assumir, vai governar o Estado e eu vou entregar o Estado para ele melhor do que eu recebi. Sendo que ele vai receber o Estado, ainda temos muitos problemas a serem resolvidos. Ok, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, governador, pela visita ao site Amazonas Atual. Obrigado ao Kleber também pela participação. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. Valeu pessoal, obrigado.